A hipnose ainda é uma técnica que provoca muita curiosidade e até algum receio, mas se eu lhe disser que agora é possível emagrecer através da hipnose, provavelmente ainda lhe causa mais estranheza. Os meus convidados desenvolveram este processo e estão aqui para nos explicar tudo. Eu vou desde já apresentar. Primeiro tem Miguel Coco, hipnoterapeuta, certo? Muito boa tarde, Miguel, e bem-vindo. Cláudia Pereira, psicóloga clínica. Olá, Cláudia, muito boa tarde. E a Carla. Olá, Carla. Como está? Um aplauso para as pessoas que me vai deixar a ser assim. Eu vou começar naturalmente por Miguel, porque, Miguel, para muitas pessoas, quando falamos na hipnoterapia, há muita gente que tem um conceito de atorpado, acha que é uma coisa do mundo do oculto, uma coisa feita num vão de escada. O que é que é a hipnoterapia? Exatamente. A hipnose ainda é vista muito assim. Cada vez mais, em 2009, eu e mais dois colegas meus fundámos a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica de Portugal, muito com essa intenção, não é? De mostrar às pessoas o que é que era a hipnose, o que é que era esta técnica, e como é que ela podia ser utilizada de uma forma terapêutica. E daí chamarmos hipnoterapia, usando a técnica da hipnose. Hipnose não é nada de... De transcendente. De transcendente, exatamente. Hipnose, todos nós hipnotizamos-nos todas as noites. Todos nós sugestionamos todas as noites. Por exemplo, quando vamos dormir, damos uma auto-sustão. A maior parte de nós, muitas vezes na nossa vida, dizemos para nós mesmos, vou dormir. E depois... Está na altura de dizer, desliga. Exatamente, desliga. E enquanto durante a noite nós vamos dormir, aqui não vamos estar a dormir. O nome de hipnose vem do hipnose-deus grego, mas não quer dizer que estejamos a dormir. O nosso corpo é que vai estar relaxado, de forma a que vamos sentir que o corpo está a dormir, mas a nossa mente está alerta, com muita atenção, daquilo que o hipnoterapeuta vai dizer. Ou seja, e as indicações que são dadas pelo hipnoterapeuta têm como objetivo o quê? Ir... ou seja, recuar à procura de um episódio qualquer que justifique um comportamento, um trauma, ou o que quer que seja, é isto que vai ser feito? Pode ser. A hipnose é uma caixa de ferramentas. Uma delas pode ser essa. Podemos recordar o momento, como podemos também nos visualizar no futuro, e neste caso, que estamos a falar do emagrecimento, podemos nos ver mais magros. O que é que eu faria se fosse mais magros? Ah, não é ir para trás, mas ver o filme para a frente. Podemos fazer ambos, como podemos também dissociar-nos. O que é que quer dizer sair um bocado, olhar... Quando olhamos para o espelho, não é? Olhar-nos para o espelho e podemos, se calhar, sugestionar-nos a nós próprios. Dar-nos sugestões, dar informação e comandos para nós fazermos. Não há hipnose sem auto-hipnose. Eu tenho que permitir, deixar que a pessoa me deixe hipnotizar. Ninguém pode ser hipnotizado se não o quiser, se for contra os valores dele. Obviamente. Agora, Cláudia. A Cláudia, como psicóloga clínica, e aqui faz-me lembrar a questão que eu também coloquei ao Miguel. Para algumas pessoas, estou a falar do grande público, muitas vezes acham que não casa. Hipnoterapia é uma coisa, psicologia é psicologia, é outra coisa. Eu pergunto, até que ponto é que estas técnicas podem ser úteis para uma psicóloga, num trabalho com um paciente, por exemplo, um paciente que tenha grandes problemas de autoestima por ter peso a mais, por ter mais de 20, 30, 40, 50 quilos, e com isso ser uma pessoa que está infeliz. Até que ponto vocês conseguem utilizar estas técnicas? A hipnose acaba por ser mais uma ferramenta que na psicologia podemos ter acesso. Portanto, antes de mais, sou psicóloga, e quando me procuro enquanto psicóloga, eu procuro na minha caixa de ferramentas qual a melhor abordagem, qual a melhor intervenção para ajudar aquela pessoa, concretamente. A hipnose está nessa caixa, portanto, é uma mais-valia, é uma técnica poderosíssima, que abrevia muito caminho, muito corta massa. Há muitas pessoas, e eu acho que não vai, desculpa interromper, acho que não vai estranhar o que eu lhe vou dizer, aliás, nenhum de vocês vai estranhar, que é, há muitas pessoas que têm receio de, ao fazer alguma coisa com a técnica da hipnoterapia, que nos desarranjem qualquer peça cá dentro. Ou seja, entram, desprogramam para aquilo tudo, e depois quando voltamos, já não somos os mesmos. É assim? Não é assim, mas de facto há muitos mitos associados à ideia da hipnose, um deles é da desprogramação, ou de perder a própria identidade, de deixar de ter as suas próprias características, e também despede ao contrário, que é para mudar o chip, para programar no sentido contrário, de haver uma mudança radical e de tornar uma pessoa completamente diferente daquela que é. Tudo isto são mitos, como eu dizia, portanto, não são, não está, não é esse o objetivo da hipnose. Portanto, aquilo que procuramos é exatamente trabalhar com aquilo que a pessoa tem, com aquilo que tem de melhor e com o potencial que tem para utilizar, é trazer isso tudo à superfície. Agora, antes de o Miguel explicar este método, Carla, quando a Carla recorreu à hipnoterapia, que situação é que queria resolver? Excesso de peso. Excesso de peso era uma delas. Como dizia há bocado, a carta também, a falta de autoestima, a mobilidade e a saúde. Portanto, eu tinha essas três coisas... Mas tinha muito peso a mais, Carla? Na altura, eu estava com mais 20 quilos do que tenho hoje. Ainda não estou... Totalmente bem. Exatamente. E este excesso de peso era uma coisa que já acompanhava há muitos anos? Sempre fui muito ioiu. Sempre fiz outros tratamentos, mas perdi a... Eu acho que o problema das pessoas que têm excesso de peso, se não sei, falo por mim, é queremos para ontem. Porque o engordar achamos que foi de repente, só que não percebemos que são atos irrefletidos diariamente durante anos. E queremos perder com a rapidez com que achamos que o ganhamos. E eu recorria a outras coisas, perdi rápido, mas depois voltava a ganhar. Ou seja, não fazia o tal clique na cabeça necessário para tomar as medidas, deu-te uma rédea daquilo que eu fazia, e alterar o meu comportamento do dia a dia. Muito bem. E foi aí que depois foi a grande diferença de ter perdido 20 quilos, e estar ainda neste processo de tratamento. Oh Miguel, este clique que estava a dizer a Carla, então foi um clique que se conseguiu através desta técnica. Pergunto, que técnica então é que é? O que é que vocês... Pegando nestas ferramentas, o que é que é feito com o paciente? Ok. Nós, em relação ao tratamento para perda de peso, nós começamos logo por eliminar essa palavra perda de peso. Vamos eliminar o peso. Porque a nível de subconsciente, nós quando perdemos qualquer coisa, há sempre a tendência de ir procurar. Porque se é perda... Ninguém gosta de perder, não é? Ninguém gosta de perder nada, não é? Portanto, é a ideia de eliminar peso. Eliminando peso, também vamos eliminar outros hábitos. Muitos hábitos que temos durante o dia a dia. Este tratamento baseia-se numa banda gástrica virtual. Nem todas as pessoas têm condição para colocar uma banda gástrica virtual, porque é um programa muito... É caro e é invasivo, não é? Exatamente. Muito restrito. Não tem medicação, mas, pronto, a pessoa tem que seguir ali um método bastante rigoroso e tem que ter uma motivação, tem que ter um motivo para meter a ação muito grande. E isso nós vamos a trabalhar com ela. Normalmente as pessoas aparecem com a motivação de perder o peso, não é? E vamos trabalhar também com mais motivações. Daí pouco falámos de ver no futuro como é que é essa pessoa sem menos X quilos. Como é que ela se vai sentir? Como é que ela se vai ver? Como é que os outros a vão ver? Que sonhos? Já há pouco falou-se aqui em sonhos. Que sonhos é que essa pessoa pode concretizar o que é que está a impedir? Vamos trabalhar ao longo do processo isso tudo levando a pessoa num estado de transe. Eu há pouco contava a falar de hipnose, não falei muito do estado de transe. O estado de transe é algo simples. Quando estamos a guiar um carro, muitas vezes vamos para casa, estamos a pensar, se calhar, no que é que vamos fazer quando chegamos a casa... É como fôssemos em piloto automático. Quando falo em inconsciente estou a falar no piloto automático. E o piloto automático regula é superior a 80% das coisas que fazemos no dia a dia. Que houve uma altura em que tínhamos de estar muito conscientes para aprender e de repente integramos-nos. Integramos esse comportamento, essa aprendizagem e deixamos de estar conscientes dela. Fala-se muito no inconsciente na hipnose, mas eu gosto de falar mais do consciente e de tornar consciente muitos comportamentos que eu faço. No fundo, o que o Miguel está a dizer é que com este método o que se faz é reprogramar a nossa mente. Não sei se será a palavra certa, mas reprogramar a nossa mente. E, por isso, a partir do momento em que ela é reprogramada, as coisas depois fluem naturalmente. Tiramos uma disquete, pegamos outra. Exatamente. É a sintonia. É eu estar em sintonia daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu faço. Muitas vezes não está. Quando eu estou com excesso de peso ou estou com algum problema, às vezes penso numa coisa, sinto de outra forma, comporto-me de outra forma. Há um conflito interior. Então nós vamos alinhar, mas vamos alinhar com as suas crenças, com a crença da pessoa. Não com as nossas, com aquilo que a pessoa traz. Mas não é nada imposto, é uma coisa que vai de acordo com a própria pessoa. De forma alguma imposto, porque também não funcionaria. Se eu tentasse impor alguma coisa, o nosso consciente está muito alerta, está muito atento, desde a altura que éramos homens das cavernas. Só que hoje em dia estamos atentos a outras coisas. E, portanto, há muito vigilo. O objetivo da hipnose é de pôr a pessoa num estado de relaxamento. Claro que é preciso que a pessoa se sinta confortável, se sinta sem segurança. Com alguém que seja credenciado, com alguém que esteja na área da saúde. Sim, isso é fundamental. Para que também possa correr o tratamento, ou seja, o processo de uma forma natural. Para que entre nesta aventura, porque acaba de ser uma pequena aventura, mas que depois traz os seus resultados. Quando digo uma pequena aventura, de vez em quando é preciso deixar ir, não é? Porque senão, isto se controla, subcontrola, subcontrola, subcontrola. O programa da Banda Gástrica Virtual que nós desenvolvemos é um programa... E tal quer dizer que não se corta nada. Está bem? É só nas nossas cabecinhas. Sim, a cirurgia decorre neste estado de trânsito hipnótico. Portanto, é um conjunto, é um programa estruturado num conjunto de sonhos, um estalo de 16 sonhos. Portanto, há todo um processo que vai sendo construído. Até o momento da colocação da banda, decorre mais ou menos a meio do processo. Muito bem. E vejo que a Carla está satisfeita e que é para continuar. É. É para continuar. Desta vez, sempre que realmente está, escolheu o caminho que sim. É sustentável por si e vai levar aos resultados que pretende. Há uma grande diferença desta vez com as outras, pelo menos pela minha experiência, que eu não digo que estou em dieta. Eu faço as escolhas certas. Eu quero chegar cá como o Sr. António Silva da há bocado. Quero ter 89 anos. Queremos todas ser como o António. Estive descansada. 90 anos, maravilhoso. Mas para isso temos que começar. Nesta idade, aliás, ou até mais novas. Mas pronto, portanto, foi uma tomada de consciência que a hipnose dá-nos a essa tomada de consciência. Muito bem. Deixamos aqui estas informações importantes e acaba por ser um método que é novo, pelo menos para nós, e uma forma também dos nossos espectadores conhecerem outras soluções que até aqui, se calhar, estavam fora dos vossos conhecimentos. agradeço aos três, desejo-vos as maiores felicidades e espero que realmente sejam muitas as pessoas que possam beneficiar das vantagens deste método. Um grande aplauso. Muito obrigada.